Fala pessoal, voltamos pra mais um vídeo do nosso Cyber Rebellion. Cara, se você não jogou, você tá perdendo. O joguinho tá muito bacana. Começamos no servidor 32 aí, tentando fazer lá o server BR. Então se você não viu, corre no vídeo anterior aqui que tá rolando. A gente tá tentando montar lá o nosso serverzinho, beleza? Então fica esperto. Esse vídeo é um oferecimento do Pop Bra, pessoal. Grande parceiro nosso, certo? Jogo aqui há muito tempo. Se vocês olharem os vídeos do canal, uma das plataformas mais antigas. E até hoje tá aqui funcionando, fazendo retiradas aqui frequentes, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, olha só. Gosta do jogo do tigrinho, gosta do touro, gosta do rabbit. Teve o do dragão também, cara. O pessoal gostou muito do vídeo do dragão, certo? Então, gosta dessas brincadeirinhas, cara. Dá essa força aí até pelo nosso link, beleza? Link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vamos pro vídeo. Pessoal, nesse vídeo qual é a ideia? Como eu sempre falo nos vídeos do Cyber Rebellion, eles estão tentando ajustar todos os problemas do jogo. Tem gente que tava com o celular esquentando e tal. Já melhorou absurdamente. Então, se você tava com problema, aconselho você a testar, ver se não tá conseguindo jogar agora, certo? Então, assim. A gente tem uma atualização grande. Atualizou hoje quase 500 MB, certo? Atualização grande. E temos personagem novo chegando com o evento. Então, vamos falar isso aí nesse vídeo, beleza? Estamos aqui no sitezão do Cyber Rebellion, certo? Site todo bacaninha. Achei tudo invocado lá. Aqui a gente tem a deixa da piloto, certo? Eu botei aqui na tradução. Decida do piloto Vera. Vera é o nome dela. Aqui ele botou contra-torpedeiro, mas isso quer dizer destroyer. Então, ela é uma destroyer, certo? E o que é que acontece? Oração do mar profundo. Durante esse evento, Vera, força da natureza, terá uma taxa aumentada, certo? Tarefas especiais. Os comandantes podem terminar tarefas por tempo limitado para obter cupons de recrutamento exclusivos dela, certo? Então, evento limitado. Biografia exclusiva do destino. É um implante, se eu não me engano, não é isso? Então, ok. A biografia do destino da Vera desbloqueará quando os comandantes obtiverem ela. Ao completar o modo histórico. A biografia é lá no arquivozinho. Viajei aqui. Você tem o link e tem o arquivo. A biografia que você faz, ganha uns fragmentos, tem alguns recursos e tal. Então, assim que você conseguir desbloquear, a biografia dela vai estar liberada, certo? Tem alguns... Tipo, não sei se são fases e estágios que eles vão liberar, certo? E por tempo limitado vai ser desbloqueado isso durante o evento. Os comandantes podem participar usando a permissão de busca. Ao desafiar essas etapas, dentro do tempo do evento, os comandantes têm a chance de obter implante exclusivo de Vera. Então, deve ser ali aqueles eventos de mercenário, o co-op, certo? Então, provavelmente vai ter um co-op especial dela, onde a gente pode conseguir o implante exclusivo dela. Isso aqui tem que ficar ligado porque o co-op está tendo dificuldade de jogar, hein, pessoal? Mas a atualização fala sobre isso também. Rebobinar cristal. O comandante pode obter cristais por meio de tarefas diárias. Comprar comp core e aquisição de pacotes. Durante o evento, o cristal rebobinamento quebrado será reparado durante períodos específicos. Os comandantes podem doar os cacos, né? Para poder reparar isso. Cada fragmento conseguirá recompensas aleatórias e a pontuação e doação correspondente. Quanto maior o ranking, melhor. Aqui a gente vai ter... Como é o primeiro evento, a gente vai ter que ver como é que vai se comportar cada servidor, né? Mas é isso. Tipo, você vai pegar os fragmentos, cumprindo as tarefas e doando para como se fosse reparar ele. Quem doar mais provavelmente vai ter a melhor recompensa, correto? E aí o que eu fiz? Peguei lá no Discord dos caras o patch notes. Trouxe aqui a versão em inglês do lado de cá, a versão traduzida do lado de cá. Não sei qual é a sua versão, mas a gente vai tentar debulhar aqui para vocês. Adicionados implantes exclusivos. Então, alguns personagens estão começando a sair isso aqui. E tudo isso, ó, Battle Dimension Assault ou Missões de Mercenário. Que são, é o Co-op ou o Ataque Dimensional, que eu fiz o vídeo também que você precisa fazer. Certo? Então, não deixem de fazer. Ainda mais com isso aqui, de implante exclusivo, certo? Então, aqui, de novo. Adicionado recompensa para os baús agora, lá do Ataque Dimensional. Atingindo determinada quantidade, são garantidos implantes específicos e exclusivos. Acredito que eles estão melhorando o drop, porque realmente estava muito ruim. E por isso, até que o pessoal não estava nem ligando para fazer. Adicionou função de chat durante as batalhas. Adicionou a função para capitões durante ali a questão dos mercenários, né? Que é o Co-op. Ativar o status de suporte. Isso aqui pode salvar. Isso aqui pode salvar ele, hein? Vamos querer testar essa função de suporte aqui, que isso aqui pode funcionar. O cara offline, hein? Isso aqui pode dar bom. Adicionadas funções de início automático e prontidão automática, também no modo Co-op. Adicionada conquista relacionada à contagem de suporte. Ou seja, quantas vezes você dá o suporte, chamado misericordioso. Então, botaram uma conquista para isso. Os caras estão querendo salvar o Co-op. Isso é muito bom, cara. Aí, aqui, veio o que eu falei com vocês. Otimizações, cara. Eles estão tentando melhorar o jogo. Então, olha lá. Implantes exclusivos, ajustados para serem equipáveis apenas por combatentes designados. Combatentes que já possuírem implantes exclusivos receberão remuneração do implante laranja normal. E 20 Tesseract, que são os cubozinhos, né? A compensação será enviada por correio. Otimização da eficiência do recrutamento, mudando a probabilidade de 40, 60, 80 e 100 para 40, 60 e 100. O 80 sumiu. Não sei se isso é bom ou ruim. Podia deixar 60, 80 e 100, né, velho? Aumentou a probabilidade de acionamento dos eventos especiais lá no Co-op. Os eventos especiais têm chance de obter implantes exclusivos. E a chance aos sábados é aumentada. Então, um excelente dia para se fazer ali o Co-op do jogo, hein? Aos sábados. Recompensas aumentadas para o nível 2 a 20 do assalto na dimensão. Otimizado o horário de término da Batalha do Abismo, em 12 horas do domingo. Otimizou o tempo de renascimento do chefe. Aí, aqui vem algumas remoções de aviso, melhoramento de habilidade. Isso aqui não adianta eu ficar lendo. Melhoria de precisão, desenvolve back, fed banner, módulo de jogador, do assistente. Isso aqui é mais... não é tão importante, né? Aí vem aqui os bugs, né, corrigidos. Corrigir o problema de usabilidade de copiar de cartão, do comandante para copiar, pastoral, bababá. Corrigir o problema de dano anormal da eletricidade sobre condições específicas. Então, isso aqui eles corrigiram o bug, cara. Olha o quanto. Cada linha aqui quase é uma coisa. Como foi um enagrecimento, eles vão dar a premiação, né, e tal. Mas, tipo assim... Olha a quantidade de ajustes que eles fizeram nesse patch, cara. Como eu disse, foi quase 500 megas. Certo? Então, temos um patch notes aí bacaninha, tipo de correção e de melhorias na questão dos modos co-op do jogo e do assalto. Então, é importante eles estarem focando nisso, porque é um modo de jogo que é muito importante e a galera não tá priorizando, certo? Personagem nova chegando. Infelizmente, eles não colocaram aqui as habilidades dela. Não sei se no jogo ela já aparece pra gente dar uma olhada. Mas, assim que vier o Summon, com certeza a gente vai fazer o videozinho Helena, as habilidades dela e dando uma olhada nela. Beleza? Importante o quê? Você tacar o dedo no like aí, certo? Se você não for inscrito, se inscrever pra gente saber que vocês querem continuar vendo o Cyber Rebellion. Beleza? Dia 30 a gente sabe que vem o Black Clover, a gente vai querer brincar. Mas, queremos continuar no Cyber Rebellion. Pra isso, só preciso o quê? Taca o dedo no like aí, amigão. Então, é isso. Até a próxima. Fui. 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 Fui.